Foram 22 horas de viagem até chegar em Uberlândia, mas o pivô O'Neal Mims nem teve tempo de conhecer a nova casa. Treinou sozinho mesmo, já que o grupo tinha feito o treino horas antes, mas o cansaço não foi problema. O'Neal afirma não se importar em atravessar o oceano para estar aqui. Se todos treinam, ele vai treinar. Estamos aqui pela mesma razão, que é vencer e jogar. Não quero dar desculpas, diz ele. E o jogador tem viajado muito mesmo desde que saiu dos Estados Unidos. Nascido em Austin, crescido no Texas. As tatuagens contam as origens de O'Neal, mas o pivô, reforço do Unitri, já passou pela França, Bahrein, Japão e estava na Indonésia, onde ficou um mês. Ainda que seja a primeira vez dele no Brasil, está no país que sempre quis conhecer. É a atmosfera e a hospitalidade que sempre ouvi sobre o Brasil. É como no Texas, você vem de fora e te fazem se sentir em casa. E com essa empolgação, a expectativa é de trabalho duro e focado com a equipe brasileira. Minhas expectativas são aprender, jogar junto e forte com a equipe, ouvir o treinador, respeitar os torcedores e fazer o melhor para vencer. Oi, Victoria, essa é a sports.